Música Vocês vão precisar de uma caixa de sapato, pode ser do tamanho que vocês quiserem. E aí com um EVA verde, porque tem que ser da cor do gramado do campo de futebol, nós vamos envolver toda essa caixa de sapato. Com o EVA já na caixa de sapato, vamos pegar um giz de cera e vamos fazer a marcação do meio de campo. Pode ser com o auxílio de uma régua, mas vocês podem também fazer a mão livre que não tem problema nenhum. Depois com uma tinta branca e pincel, vamos passar por cima desse giz de cera, só para fixar mesmo a cor. Para dar um charme a mais na nossa bandeja, peguei alguns minis troféus e coloquei em volta de todo o campo da bandeja que a gente fez, nas quatro pontas da bandeja. E assim ficou pronto a nossa bandeja de campo de futebol. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!